Música A BP já tá fazendo umas paradas loucas, tá mexendo Alô, tu vai feio no brazinho, vem pra você, viu? Eu tô com vontade de fazer aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradas loucas, tá mexendo Eu tô com vontade de fazer aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradas loucas, tá mexendo Tchau, tchau.